Olá, Tolkien Talkers, e para encerrarmos 2019, vamos lá então ao vídeo das notícias de Dezembro. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Antes de começarmos, hoje é o aniversário de Tolkien. Hoje, Tolkien faria 128 anos, uma vez que nasceu a 3 de janeiro de 1892. Por isso, como não poderia deixar de ser, The Professor. Nós também já tínhamos gravado aqui um vídeo, já em Dezembro, sobre as novidades, mas especialmente da série da Amazon. E vamos só aqui falar um pouco nisso. Nós lançámos logo esse vídeo mais cedo, pois tinha sido revelada à atriz que iria interpretar a jovem Galadriel, que será Morpheed Clark. Foi também anunciado que William Poulter iria deixar o elenco da série. Foi também anunciado em Dezembro que a atriz de 24 anos americana, Emma Orvath, irá fazer parte do elenco da série. Também se andava à procura de pessoas que fossem feias, que fossem estranhas, para interpretar orcs. E no início do mês, Juan Baiona, que será o diretor de pelo menos os dois primeiros episódios da série, já estava na Nova Zelândia. Uma coisa que foi interessante e que até o The One Ring comentou no Facebook, foi que em Dezembro, quando toda a Hollywood está parada, foi quando Juan Baiona se dirigiu finalmente para a Nova Zelândia. E também aqui um facto interessante, a Weta Workshop, que estava a trabalhar com o James Cameron para o segundo filme de Avatar, ficou livre, pois James Cameron já tinha acabado a produção de Avatar. Ou seja, será que teremos novamente a Weta Workshop a trabalhar com o universo do Senhor dos Anéis? Tirando a série, temos novas figurinhas que foram lançadas. O que não tem faltado nesta altura são próprios figuras de ação, figuras de coleção. Primeiro, temos mais um lançamento da Funko, que é Gandalf the White, Gandalf o Branco, que será uma figura exclusiva da Hot Topic. Depois, temos mais uma novidade da Weta Workshop, mais duas figurinhas mini-epic, que são Merry e Pippin. E agora com estas duas figurinhas, temos completa a Irmandade, a Sociedade do Anel. E por fim, anunciado pela The One Ring, vai sair novamente outra figura de Unasgul, desta vez lançada pela Star Ace Toys, que é uma empresa que fabrica figuras de coleção. Unasgul será uma figura em vinil de luxo. E agora, para encerrarmos este vídeo, temos uma notícia menos boa. A Europa América, que sempre foi a editora dos livros de Tolkien aqui em Portugal, estava em crise desde 2011 e entrou finalmente em insolvência. Eles partilharam este post no Facebook, que eu vou passar a ler. A todos os nossos leitores, todos os dias, desde 1945, recomendámos livros na Europa América da Marquês de Tomar. Era aí que encontravam a nossa essência. A todos, um grande obrigado por fazerem parte do nosso dia-a-dia, por lerem os clássicos connosco, por descobrirem o Tolkien nas nossas prateleiras, por fazerem batota nos testes de português com os nossos livrinhos amarelos, por levarem uma parte de nós em cada bolso, por fazerem de nós aquilo que fomos... e somos. Desde 1945, a memória e no futuro, tantos livros, tão pouco tempo. Foram alguns dos modos que pautaram a atuação da Europa América durante quase 65 anos de existência. Uma dedicação apaixonada que acompanhou, ao longo das décadas, as várias mudanças drásticas sofridas pelo país. Foi uma luta intensa, aquela que travámos desde 2011, quando fomos apanhados pela crise. Agora, resta-nos olhar para trás com saudade, com orgulho, observando silenciosamente as marcas que todos nós, com o nosso trabalho, deixámos no tecido vivo do nosso país, e olhar para a frente com a mesma dedicação e empenho de sempre. Continuem a ler. Agora, o futuro de Tolkien em Portugal é incerto, uma vez que foi a Europa América que publicou praticamente todas as obras que temos aqui em Portugal de Tolkien. Foi através da Europa América que eu comecei a ler Tolkien, sendo que o meu primeiro livro foi A Irmandade do Anel, publicada por eles. Assim como eu, somos muitos os que conhecemos o professor através da Europa América, e já há alguns tempos que era muito difícil encontrar livros da Europa América em Portugal, a não ser na livraria em Lisboa, na qual, onde eu gravei um vídeo, vou deixar aqui o vídeo em baixo na caixa de descrição, era praticamente impossível encontrar as nossas edições à venda aqui em Portugal. No entanto, há dois anos tivemos uma nova editora, que foi a Planeta Editora, que começou a publicar livros aqui em Portugal de Tolkien. No entanto, a informação que nós tínhamos é que eles tinham apenas os direitos de Christopher Tolkien. E foram então lançados, primeiro Beren e Lúthien, e depois A Queda de Gondolin. Estas foram as novas edições, esta é a mais antiga, este livro coitadinho também já sofreu muito. E agora vamos ver o que é que a Planeta Editora irá fazer com a obra de Tolkien. Será que iremos ter novas edições, como vocês irem no Brasil? Será que não vamos ter livros de Tolkien durante algum tempo aqui em Portugal? Só o futuro pode dizer. E é isso pessoal, por hoje ficamos por aqui, com este vídeo bem curto para encerrar o mês de Dezembro e para encerrar 2019. Esperemos que este ano tenhamos mais e muitas mais notícias, especialmente sobre a série e também lá está sobre o futuro de Tolkien aqui em Portugal. Por isso já sabem, deixem like aí em baixo, comentem connosco o que acharam e subscrevam aqui o canal. Ativem também o sininho das notificações. Tem outras formas para nos poderem ajudar. Seguir as nossas redes sociais, seguir as páginas parceiras do canal, comprar livros através dos nossos links da Amazon e também subscrever a Amazon Prime. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Todos os links e todas as informações estão, como sempre, aqui em baixo na caixa de inscrição. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Um bom ano e um grande beijinho! Um bom ano e um grande beijinho! Um bom ano e um grande beijinho! Amém.